Gênesis, capítulo 1, a Gênesis, capítulo 2, versículo 3 A criação do céu e da terra, e de tudo o que neles se contém. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou a noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja a separação entre águas e águas, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão aos céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo, e disse Deus, ajunta em si as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça uma porção seca, a terra, e ao ajuntamento das águas, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom, e disse Deus, produza a terra a erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu Eva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para luminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o lumina maior para governar o dia, e o lumina menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para luminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto, e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo répteo de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as águas se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto, a criação dos seres viventes. E disse Deus, produz a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo répteo da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine-se sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo répteo que se morre sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá somente, e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá somente, servizão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo répteo da terra, em que a alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Assim, os céus e a terra, e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Amados ouvintes, está bastante claro, nesses versículos de Gênesis, que Deus criou todas as coisas. Deus é o autor de toda a criação, de todas as criaturas, animais, plantas, terra, planetas, sol, tudo Deus criou. E por assim, criar tudo, ele pode ser chamado de Pai Criador. Que Deus lhe abençoe, e que esses versículos de Gênesis, possam realçar a grandeza de Deus de criar todas as coisas. Deus lhe abençoe e lhe guarde. Deus é o autor de toda a criação.